Mais uma nossa, feita especialmente com muito carinho pra você Alô Joel, Dalton, ele é braço, meu irmão Eu não consigo entender Por que que ela de repente agiu assim Sem ter motivos, ela se afastou de mim E até hoje eu não vejo a explicação Eu não vou chorar Porque eu sei que o culpado não fui eu Eu te quero e o amor, mas ela não me deu Estou sofrido, mas não vou me entregar Porque eu sei que toda aquela história não passou de uma ilusão Quem paga por nós dois é o meu pobre coração E não escolhe o rosto da mulher e vai amar Eu sei que já tem outro cara apaixonado por você Amigo, sinto muito, mas eu tenho que dizer Que ela fez comigo, pode fazer por você Quem será Quem será O cara que te fez se afastar de mim Mas será Mas será Ele também te ama Quanto eu Assim Deixa comigo Eu não consigo entender Por que que ela de repente agiu assim Sem ter motivos, ela se afastou de mim E até hoje eu não vejo a explicação Eu não vou chorar Porque eu sei que o culpado não fui eu Eu te quero e o amor, mas ela não me deu Estou sofrendo, mas não vou me entregar Porque eu sei que toda aquela história não passou de uma ilusão Quem paga por nós dois é o meu pobre coração E não escolhe o rosto da mulher e vai amar Eu sei que já tem outro cara apaixonado por você Amigo, sinto muito, mas eu tenho que dizer Se ela fez comigo, pode fazer por você Quem será O cara que te fez se afastar de mim Mas será Mas será Ele também te ama Ele também te ama Quanto eu Assim De novo, meu coral Vai Quem será Quem será O cara que te fez se afastar de mim Mas será Quem será Quem sabe Mas será Eu acho que não, hein Ele também te ama Quanto eu Assim Eu duvido que ele te ama Tanto Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Quando a vida é assim mesmo, né Espero que você não se arrepende Essa é a minha preferida Ei, paixão Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça E te amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou para o infinito Parecendo Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual E uma noite estranha A gente se estranha E fica amada E você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas vão e volta A rir O seu jardim Soou Percebo que o tempo já não basta Você diz que não tem graça Te amar assim Te amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou para o infinito Parecendo Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou O que mudou Mas nada está igual E uma noite estranha A gente se estranha E fica amada E você Tenta provar E tudo em nós morreu Borboletas vão e volta a rir O seu jardim Soou Leve esse show pra sua cidade 92547927 9603-2408 Fale com Joel Dalto Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual E uma noite estranha E a gente se estranha E fica amada E você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas vão e volta a rir O seu jardim Soou Soou Luciano no sax E essa é pra tocar No seu coração Meu amigo Locutor Eu te peço por favor Toque uma canção pra mim Uma moda apaixonada Pra alguém que tá ligado E não perde o seu programa E não perde o seu programa Ela é a sua fã Sintoniza nas manhãs É assim todos os dias Ela é minha namorada Ela é apaixonada Pela sua companhia Ela é minha namorada Ela é minha namorada Também é apaixonada Pela sua companhia Eu já me acostumei Também virei seu fã O ciúme já acabou Meu amigo Meu amigo Toque uma canção pra ela Também mande um beijo Ela vai ficar feliz Só eu sei É assim mesmo Eu já me acostumei Também virei seu fã O ciúme já acabou Meu amigo Locutor Toque uma canção pra ela Também mande um beijo Ela vai ficar feliz Só eu sei É assim mesmo Atenção minha vida Ouvinte ligada Nesta programação O seu amado Raimundo Topola Está te oferecendo Esta linda canção Eu também Estou te mandando Um grande beijo Meu amigo Locutor Eu te peço por favor Toque uma canção pra mim Uma rocha apaixonada Pra alguém que está ligada E não perde o seu programa Ela é a sua fã Sintoniza nas manhãs É assim todos os dias Ela é minha namorada Ela é apaixonada Pela sua companhia Ela é minha namorada Ela é minha namorada Também é apaixonada Pela sua companhia Eu já me acostumei Também virei seu fã Os ciúmes Os ciúmes Acabou Meu amigo Locutor Toque uma canção Pra ela Também mande um beijo Ela vai ficar feliz Só eu sei É assim mesmo Eu já me acostumei Eu já me acostumei Também virei seu fã Os ciúmes Os ciúmes Acabou Meu amigo Locutor Toque uma canção Toque uma canção Pra ela Também mande um beijo Ela vai ficar feliz Só eu sei É assim mesmo Eu já me acostumei Também virei seu fã Os ciúmes Acabou Meu amigo Locutor Doque uma canção Pra ela Também mande um beijo Ela vai ficar feliz Só eu sei É assim mesmo Ela vai ficar feliz Uma canção Ela vai ficar feliz Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz se você quer que eu te dou, eu te dou meu bem, tudo de mim Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz se você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Mas eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se isso é um defeito, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te diga, eu vou te amar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz se você quer que eu te dou, eu te dou meu bem, tudo de mim Eu faço o que você quer que eu te dou, eu te dou meu bem, tudo de mim Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz se você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Mas eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se isso é um defeito, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Música E paixão, eita coração apaixonado Outra noite nós dois, mil desejos no mar Cada beijo que rola, sempre o mundo para Só penso em você, com força do coração Cada segundo que passa, aumenta minha paixão Você me faz sonhar, e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar, nosso amor é uma lua de mel Pode o céu desabar, e a terra toda tremer E eu jamais vou deixar, de te amar, de querer Pode o sol brilhar, e a lua aparecer Juro que o meu coração, vai ser só de você Pode o céu desabar, e a terra toda tremer E eu jamais vou deixar, de te amar, de querer Quando o sol brilhar, e a lua aparecer Juro que o meu coração, vai ser só de você Outra noite nós dois, mil desejos no mar Cada beijo que rola, sempre o mundo para Eu só penso em você, com força do coração Cada segundo que passa, aumenta minha paixão Você me faz sonhar, e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar, e o nosso amor é uma lua de mel Pode o céu desabar, e a terra toda tremer E eu jamais vou deixar, de te amar, de querer Quando o sol brilhar, e a lua aparecer Juro que o meu coração, vai ser só de você Pode o céu desabar, e a terra toda tremer E eu jamais vou deixar, de te amar, de querer Quando o sol brilhar, e a lua aparecer Juro que o meu coração, vai ser só de você Te deu, eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Agora eu e você, viu Edson Deixe comigo é o meu pai É paixão Luciano no sax Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Nós quebra a cabeça, teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso frutuar Pois só quem ama, consegue alcançar Deixe comigo agora, meu pai Te deu, eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Nosso quebra a cabeça, teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso frutuar Pois só quem ama, consegue alcançar Me deu, eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Me deu, eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz, feito uma luz Pelo universo eu viajei Nem me guia e me conduz E pra sempre eu te amarei Agora é com você, Edson Eu só te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Um grande sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Bota esse teclado pra chorar, Railan Ah, como é bom poder te amar Valeu, Edson Valeu, meu pai Ei, coração apaixonado Vamos lá Raimundo Copal, Big Brother dos teclados ao vivo pra você Porque eu não tenho um abraço Porque eu não tenho um em casa Eu encontro em outro braço Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vá se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar E buscar o que eu não tive em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Porque eu não tenho um em casa Eu encontro em outro braço Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vá se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tive em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas o que eu não tenho em casa Eu encontro em outro braço Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vá se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é tua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tive em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar E essa é nossa hein Feita especialmente pra você Os corações apaixonados Vem comigo Raimundo Topol Big Brother dos Teclados Ao vivo pra você Escuta comigo Escuta comigo Amor Jamais vou te esquecer Sem você não sei viver Escuta o que eu digo Eu sei Que eu aprontei demais Eu só quero uma chance a mais Uma mero cartil Eu quero você Sempre ao meu lado Juro meu amor Que estou apaixonado Tudo que eu fiz Estou arrependido Sem os teus carinhos Nada sou Eu quero te beijar Sentir o teu calor Olha meu amor Eu já tomei juízo Olha meu amor Eu já tomei juízo Eu já tomei juízo Um dia a gente aprende Não é? Ei paixão É pros corações de apaixonar Eu já tomei juízo Eu já tomei juízo Eu quero você Sempre ao meu lado Eu juro meu amor Que estou apaixonado Tudo que eu fiz Estou arrependido Tenho teus carinhos Eu nada sou Eu quero te beijar Sentir o teu calor Olha meu amor Eu já tomei juízo Quero você Sempre ao meu lado Eu juro meu amor Que estou apaixonado Tudo que eu fiz Estou arrependido Me arrependa Sem os teus carinhos Nada sou Eu quero te beijar Sentir o teu calor Olha meu amor Eu já tomei juízo Leve esse show Pra sua cidade 9254-7927 9603-2408 Fale com Joel Dalto Grande empresário Eu já tomei juízo Joga Adriana Dizem que o amor não mata mais de um dia da gente Não queria te ligar nem te ver novamente Tá tolendo essa saudade sem você do meu lado Eu tô morrendo de saudade do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance do romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Eu não posso mais, estou ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar, você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Ei coração apaixonado Eu me rendo Dizem que o amor não mata mais de um dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá doendo essa saudade sem você do meu lado Eu tô morrendo de saudade do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance do romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Eu não posso mais Estou ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Já não posso mais Estou ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Ficar me escondendo E essa vai especialmente Ao meu empresário Joel Calto Vem comigo Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar sentindo Uma cena louca Uma cena louca É um filme de terror Mas sinto que também está sofrendo Da mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Nunca vou Da sua cama Eu duvido Que teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Telefone pra contato 9254-7927 9603-2408 Falar com Joel Dalto Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar sentindo Uma cena louca e um filme de terror Mas sinto que também está sofrendo Da mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Não morreu A menina Toda briga de amor A menina Toda briga de amor Amém Não morreu Que eu vim Não morreu Que euAS Diga Toda briga de amor Do que ele Do que ele Mas só faltava você Pra completar a minha vida, pra mudar meu mundo Me fiz renascer, tocando lá no fundo Foi fazendo a festa do meu coração Só faltava você, enfim você chegou Só faltava você Pra despertar os meus desejos, acender meus sonhos Como eu não sentia, teus olhos nos meus olhos Amor que eu não sentia, tanta emoção Só faltava você, enfim você chegou Veio repentinamente O amor é mesmo assim Simplesmente acontece E a gente enlouquece Quando vi já estava em mim No começo eu tive medo Mas depois eu relaxei Vi que era de verdade Entreguei completamente E nos seus braços me encontrei Tá na minha pele, tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso, esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso, em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor atente veio loucamente Pra me completar Mas só faltava você Trazendo o sol pra iluminar de vez o meu caminho Do meu coração Que andava tão sozinho Hoje está feliz Como faz bem o amor Só faltava você E enfim você chegou Mas só faltava você Pra despertar os meus desejos Acender meus sonhos Como eu não sentia Teus olhos nos meus olhos Amor que eu não sentia Tanta emoção Só faltava você Enfim você chegou Veio repentinamente O amor é mesmo assim Simplesmente acontece Pega a gente e enlouquece Quando vi já estava em mim No começo eu tive medo Mas depois eu relaxei Vi que era de verdade Entreguei completamente E nos teus braços Me encontrei Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso Em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor intenso Esse amor intenso Veio loucamente Pra me completar Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso Em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor atento Veio loucamente Pra me completar Pra me completar E aí E aí E essa vai especialmente para os corações apaixonados. Para você que tá mano, Raimundo Topol, Big Brother dos Teclados ao vivo. Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual. Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir, tão legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Não fale mais no futuro, não fique aí pensando que eu gire em torno do seu mundo. Não vamos mais se enganar, tem marcas dessa vida que o tempo não vai apagar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir, tão legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual. Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir, tão legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é amor. Comigo aconteceu assim, quando eu te vi passar, sem nenhuma explicação. Meu coração me mandou parar, fiquei te admirando ali, te olhando sem me desviar. De repente você sumiu, eu não pude mais te encontrar. Eu não sei o que é amor. Eu não sei o que é acontecer, não tenho resposta pra o que é acontecer. Passei a gosta de você, não pergunte, não sei explicar. Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Não vou mudar meu coração. Preciso me acostumar, preciso me acostumar. Se o que ele sente é bom, é o amor que está no ar. Não há nada a fazer, é um sentimento raro. É só deixar acontecer, pra mim está tudo muito claro. Eu não sei o que é amor. Eu não sei o que é acontecer, não tenho resposta pra o que é acontecer. Passei a gosta de você, não pergunte, não sei explicar. Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Me apaixonar, mesmo sem te conhecer? Tchau, tchau. As vezes na vida de alguém Um amor demora a chegar Mas não se preocupe, ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor que hoje estou por contar Me liga amor que hoje estou por contar As vezes na vida de alguém Um amor demora a chegar Mas não se preocupe, neném Ele bateu na minha porta agora Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor que hoje estou por contar Me liga amor, me liga iê iê E essa é nossa Mais uma nossa, hein Arrocha, arrocha Essa vai pras pirigues Simbora De depressão você quer tapar na bundinha Pegando na minha mãozinha Me chamando pra rochar O seu arrocha Você só dançar de covete Cutuco, você gosta Pode provocar Vou te mostrar Uma rocha diferente Uma dança saliente Que você vai se amarrar Vou te mostrar Como é tão excitante É a dança mais picante Que você pode dançar Tento na boca Coxa com coxa Rebola a bundinha Dei uma paradinha E uma raladinha Me mexa, mexa, mexa Mexa uma linha Desce coisinha Pirraça levinha Mostra a calcinha Faz a carinha De quem quer provocar Dento na boca Coxa com coxa Rebola a bundinha Dei uma paradinha E uma raladinha Me mexa, mexa, mexa Mexa uma linha Desce coisinha Pirraça levinha Mostra a calcinha Faz a carinha De quem quer provocar De depressão De depressão Você quer tacar na bundinha Pegar na minha mãozinha Me chamando pra rochar O seu rocha Você só dança de coxa Eu te culto O que você gosta Pode provocar Vou te mostrar Uma rocha diferente Uma dança saliente Que você vai se amarrar Vou te mostrar Como é tão excitante É a dança mais picante Que você pode dançar Tento na boca Coxa com coxa Rebola a bundinha Dei uma paradinha E uma raladinha Me mexa, mexa, mexa Mexa uma linha Desce coisinha Pirraça levinha Mostra a calcinha Faz a carinha De quem quer provocar Tento na boca Coxa com coxa Rebola a bundinha Dei uma paradinha E uma raladinha Me mexa, mexa, mexa Mexa uma linha Desce coisinha Pirraça levinha Mostra a calcinha Faz a carinha De quem quer provocar Tento na boca Coxa com coxa Rebola a bundinha Dei uma paradinha E uma raladinha Me mexa, mexa Mexa uma linha Desce coisinha Pirraça levinha Mostra a calcinha Faz a carinha De quem quer provocar Deito na boca, coxa com coxa, rebola a bundinha, dá uma paradinha e uma raladinha E mexe, e mexe, e mexe manhinha, desce coisinha, pirra sanguinha Mostra a calcinha, faz a carinha, e quem quer provocar, vai E mexe, mexe, mexe Arrocha, arrocha E mexe, mexe, mexe E essa é nossa, é pro verão Outra balada, uma rapaziada, vou reter a mulherada, vou beber, vou namorar Uma piriguete, dando uma de maluquete, me chamando de pivete, me dá pra me chatecar Vou com a balada, vou com uma rapaziada, vou rever a mulherada, vou beber, vou namorar Uma piriguete, dando uma de maluquete, me chamando de pivete, me dá pra me paquerar Olha o chaveco dela Chaveca, 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 pode chaveca Agora chacoalha, vai Chacoalha, 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 vamos chacoalhar Se você está feliz Dê um gritinho, aê Dê um gritinho, aê E bata na palma da mão E bata na palma da mão Essa é pra ralar o biscoito na bolacha Vamos lá Vou pra balada, vou com uma rapaziada, vou rever a mulherada, vou beber, vou namorar Uma piriguete, dando uma de maluquete, me chamando de pivete, me dá pra me namorar Vou pra balada, vou com uma rapaziada, vou rever a mulherada, vou beber, vou namorar Uma piriguete, dando uma de maluquete, me chamando de pivete, me dá pra me chaveca Olha o chaveca Chaveca, 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 pode chaveca Chacoalha, 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 vamos chacoalhar Se você está feliz Dê um gritinho, aê Dê um gritinho, aê E bata na palma da mão E bata na palma da mão Essa noite vou sair, procurar uma namorada Sei que estou no saci, mas não quero mulher casada Tô querendo uma garota que goste de namorar Pode ser loura, morena, escurinho, sarará Tenho dinheiro no bolso e não parquei portada Vou chegar tirando onda, sucesso com a mulherada Tô querendo uma garota muito linda e gostosona Pode até ser piriguete, mas tem que ser solterona Vem solterona, vem solterona Pirraça, chameca, você é a gostosona Vem solterona, vem solterona Que namora comigo pode ser a minha dona Vem solterona, vem solterona Pirraça, chameca, você é a gostosona Vem solterona, vem solterona Se namora comigo pode ser a minha dona A casada fica olhando querendo participar O marido é ciumento e bota o bicho pra pegar Mas ele fica disfarçando doido pra entrar na onda Pra cair nessa gandaia junto com uma solterona Tenho dinheiro no bolso e não parquei portada Vou chegar tirando onda, sucesso com a mulherada Tô querendo uma garota muito linda e gostosona Pode ser piriguete, mas tem que ser solterona Vem solterona, vem solterona Pirraça, chameca, você é a gostosona Vem solterona, vem solterona Se namora comigo você é a minha dona Vem solterona, vem solterona Chameca, pirraça, você é a gostosona Vem solterona, vem solterona Se namora comigo pode ser a minha dona Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti